Como pode a voz que vem das casas ser a da justiça, se nos pátios estão os desabrigados? Como pode não ser um embusteiro aquele que ensina aos famintos outras coisas que não há maneira de abolir a fome? Quem não dá o pão ao faminto quer a violência. Quem na canoa não tem lugar para os que se afogam não tem compaixão. Quem não sabe de ajuda, que cale.